Agora um bem mais arrumadinho, dentro daquele princípio ali, alguém tem noção o que é a pulverização? Já fez ou nunca fez? O que é o enxofre de pulverizar? Alguém tem noção? Tem gente muito crua aqui, só para me saber. Eu sou muito cru. Você é cru? Já fiz. Tem noção, mas cru. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos, né? Então eu vou repetir e falar como tem que ser dito. Alguém conhece o que é o sulfato de cobre, que é uma rocha moída e calvídeos? Vocês têm noção o que é? O sulfato de cobre é uma rocha azul do subsolo que tem no Chile, melhor jazido e na Inglaterra. São os mais puros, vêm de lá. Tem nos outros países, mas não é tão puro. Então só para vocês saberem, um dos melhores é da Inglaterra e do Chile, tá? Não é qualquer cobre de qualquer país. Mas eles já vêm para cá importados, porque eles já vêm para cá o que é de melhor. Entendeu? Isso tem já uns 70 no Brasil, 80, não é de hoje. Então, eu acho que primeiro eu vou falar dos produtos que pulverizar. Depois a gente faz um enxerto aqui, que é uma brincadeira, e vamos lá de baixo. Então, é o seguinte, quando vocês olharem literatura, tem um assunto em literatura que eu já contestei às pessoas, né? Que eles falam assim, a literatura de alguns anos para cá. Você vai preparar a calda bordalesa, está escrito assim. Então, você pega para 100 litros de água, que você vai pulverizar um pomar grande, a 1% de cada produto. Então, 1 kg dele e 1 kg dele. Mas só que se você fizer isso, e você medir a acidez do caldo pronto, ele vai ficar com muito cal. Então, porque aqui, para quem nunca viu, é uma tabelinha, deixa eu tirar aqui que ele é novo, está colado aqui. Tem algumas marcas desse papel, chama papel torna-sol. Parece um palavrão, mas não é. Isso aqui é da China, que o Carlos comprou, tem o meu nacional, mas é tudo igual. Então, é assim, para quem nunca viu, eu vou passar isso aqui, é o seguinte, Aqui é a tabela de número 1 até número 14, para medir a acidez de água, de refrigerante, seja lá o que for. Então, aqui ele está medindo o pH do teu produto, quer dizer, poder hidrogenado, pH. Aqui, do número 1, são cores alternadas, até o número 14, vamos passar aqui para vocês verem, altera a cor conforme está o teu caldo pronto. Você tira uma tirinha dos papéis, põe, naquilo que você já juntou. Se ele tiver muito ácido, que não pode pulverizar, se ele está abaixo de 7, vai aparecer a cor número 6, número 5, número 4, vermelho, muito vermelho, roxo. Deu para entender? É uma tabela. E tudo que é acima de 7, que é alcalino, que tem muito cal, ele também aparece, ele é verde, verde claro, verde escuro e etc. Ou seja, quando você prepara a calda, quando você acerta a medida correta para você pulverizar, tem que ficar 7 de pH. O que é 7 nessa tabela? A cor 7 não é amarelinho, é um verdinho claro, vocês vão olhar o número 7. Se preparar o caldo, você está fazendo, e nessa fita ele não ficou nessa cor verdinho, o número 7, porque o caldo não está correto, tem que ter correção. Entendeu até aí? Viu para entender? Então, para quem nunca viu, dá uma olhada aqui na tabela. Essa é a fitinha de papel que a gente põe no caldo, e vai número 1, conhece, né? Conhece. Vai passando a fita, porque se não mostrar um pouco, vocês vão entender. Por que que não pode falar assim? Não, está tudo certo, se a tua água está lá 100 litros de água, 1 quilo de caldo, 1 quilo de sofá de cobre, o pH vai ficar 7. Não, não fica. Por que? Porque a própria água, se você pega a água da cidade tratada, água da torneira, da Sabesp, água tratada do governo, a norma do Brasil em termos de água de torneira de cidade é 8 de pH. Levanta a mão, quem falou para mim que a água do poço é 5, 5,5? Ela tem a água do poço, do sítio dela, a água não é 8 de pH, não é a água da torneira da cidade, é 5. Ou seja, ácida. Lógico que para uma medida de alguém na cidade, que usa uma certa quantidade de sofá de cobre com cal, na água da Sabesp, é uma concentração. Ela que a água dela é mais ácida, na concentração minha da água da torneira de São Paulo, é uma coisa o cal. Mas como a água dela é mais ácida, se para mim 600 gramas de cal resolve na minha água, o dela é 800 gramas, porque a água dela é mais ácida. Se não corrigir pela prática, o teu caldo nunca vai chegar no 7 de pH. Você só vai apanhar. Porque alguém te falou que a água tem 8 de pH, ela está achando que o poço dela tem 8 de pH, ela não sabe o que está falando. Qualquer água tem 8 de pH, você coloca x gramas de cal, x gramas separados para o de cobre, que o pH vai ficar 7. Muita gente está apanhando, porque eu já falei isso muitas vezes, a água que você está usando, eu não sei qual é o pH. Para ter sítio, que a água é 4,5. Para ter sítio, que é 5. A água do outro é 6,2. O outro é não sei o quê. Então, primeiro você tem que saber que água você está usando, para você saber que no básico, a água que tem 7, 7,5 de pH, que é mais ou menos água de torneira de cidade, não erra quem fizer 10 litros da água da torneira, 30 gramas do sopá de cobre, para 60 do cal, água de torneira. O caldo vai ficar 7, 7,2. É melhor ficar um pouquinho acima do 7, que é um pouco alcalino, do que abaixo do 7 vai derrubar as folhas do teu pomar, que está ácido. Entenderam até aí a diferença? Se ela ficar entre 8 e 9? É muito alcalino. No caso do figo de doce, figo roxo, o pH para figueira é alcalino. Porque o figo é uma flor, ele só fica vermelho e doce dentro, se tem mais cal no caldo bordalesa. Lá é só caldo bordalesa preparado, mas só que é um pouquinho mais de caldo. Ah, mas na uva eu não uso com o pH 8 ou 9. Na uva não, é 7. Só no figo é mais do que 7,5 ou 8. Deu para entender? Mas e o resto do planeta? Tudo é 7. Jaco é 7, melancia é 7, mamão é 7, melão é 7, macé é 7, uva é 7, pêssego, tudo é 7. Se caiu de 7 para baixo, vai derrubar a folha dos pomares. Porque saiu uma matéria 8 anos atrás, mas o cara inventando o congresso que o bordalesa não presta. Então independente do pH da água, o que você vai controlar na calda bordalesa é a quantidade maior ou menor ou do sulfato de cobra ou do cal. É, porque depende da tua água. Entendi. É isso. Quando você pegar o jeito, por exemplo, lá na Chaco, o nosso poço, eu uso água do poço, água da chuva. Porque eu tenho coleta de chuva lá, eu tenho 30 mil litros de água de chuva. Dois minutos lá, quatro lados, eu tenho tudo espalhado. A água lá é 6,5, 7. Não só do poço, como a água da chuva lá, da região, 6,5. Tá bom. Para mim, eu faço há décadas, eu sei que ali, se eu colocar para 100 litros de água no meu tanque, é 300 gramas de sulfato de cobre, desde que seja de boa qualidade, ou do Chile, ou da Inglaterra, que é o que se vende, que minha boca não tem. e 600 gramas de cal virgem, para o meu 100 litros. O meu, a minha medição, 6,8, 7,2. Não é há 50, 60 anos, a gente fazia, desde o molequinho, para o meu avô. Porque já sabemos a nossa água qual é. O poço é o mesmo. A água da chuva está mais ou menos igual. Ah, mas já escutei falar que a água de cidade, tem água de chuva que o pH é 5. É verdade. Cidades do mundo, que tem muita indústria, muita poluição, a água não serve para nada da chuva. Ela é ácida. Aí é outra conversa. Estou falando a água nossa do Brasil, que a água que cai é em torno de 6, 6,2, 6,8. De região para região tem diferença. Mas, a média da água da chuva, é mais ou menos isso. Para 100 litros d'água, 300 gramas dela, para 100 litros, e 600 desse. Ah, Sérgio, não faz 100 litros, vou fazer 10 litros. Tá. 30 gramas, para 60 gramas, para a água da torneira do governo, a água da chuva. Vai chegar perto de 7, não tem erro. Só para vocês não se assustarem. Mas tem que pegar o jeitão. Sérgio, eu nunca treinei. Treina com calma. Calma. Faz primeiro 5 litros, não passa no teu 5 pé de laranja de uma vez. Se você errou a dosagem, passa num pé. Se der alguma coisa errada, embora você mediu, tem alguma coisa errada. Então não passa no teu pomarzinho todo. Você não tem prática ainda, calma. Faça pequenas amostras. Daqui um mês, você está treinando, você vai pegar o jeitão. Aí você vai pegar o jeitão do teu cintio, da água dela do poço, ela vai acertar uma hora, ela vai colocar no cem litro dela 300 gramas dos fós de cobre, não 600 gramas disso. Porque a água dela é 5 de pH, ela vai colocar 800 ou 850 gramas de qual? Não 600 que é para mim. Ah, Sérgio, mas por que é diferente do teu? Minha água é 6,5 ou 7. A tua água é 5. Mais cal para subir o pH. Está dando água 5,5? Como é que faz para chegar no 7? Alcalino, põe mais cal. Ih, eu fiz minha cal da bordalesa, errei a mão do cal, está tudo pronto. Pô, deu 8,2. Pode pulverizar em tudo, não vai acontecer nada. Não, eu quero abaixar para 7. Você derrete um pouco mais isso na água quente, dependendo do que você fez, às vezes é 50 gramas, às vezes é 100 gramas. Aqui está com 8,5, você derreteu, o fós de cobre na água quente, coloca devagarzinho naquele local que está pronto o tanque, só que espera meia hora, porque ele é novo. Você não pode jogar no tanque imediatamente, não vai alterar na hora. Ele leva 20,5 horas para alterar, correção, tanto para cima como para baixo. Porque muita gente falou, Sérgio, estou colocando no cal, não, estou medindo, não está dando certo, já coloquei 6 vezes cal, 7 vezes não sei não. Coloca um pouco, mexe, 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 deixa descansar meia hora, mexe outra vez, depois você mede. A correção, não é imediata, a leitura dá errado. Ele vai dissolver bem, né? Não, a reação química, você vai corrigir ele, e vai medir imediatamente, a leitura dá errado, ele leva meia hora para corrigir a reação química. Mexe, 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 espera 20 minutos, mexe, 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 fala, bom, agora vou pegar o papelzinho, deixa eu ver. Você vai ver que vai melhorar a medição. Porque a leitura é falsa, quando é rápida, a leitura é falsa. Você só jogar aí já com a fita, você não vai dar certo. Já é, não, é zero. Você vai descansar, né? Você vai descansar, exatamente. Mas isso daí, eu fui lá, acertei, media e deu PH. Eu fui lá buscar a peneira, falei, deixa eu pedir de novo, antes de colocar a peneira, deu outro. É o caso de morrer de raiva. Não, o que você fez com pressa, sem muito critério, que você ainda não tem prática. Mas se você quiser essa correção com calma, de tempo, você vai ver que a leitura se acertava na primeira ou na segunda correção. Acerta. tudo é prática. Vocês vão aprender, a hora que você entender, vou dar um chute qualquer, que no teu sítio, a medida para dar certo 100 litros d'água, faz de conta que você usa 100 litros. Faz de conta, que para você deu certo 300 gramas de cal, faz de conta, e 730 gramas de cal, um dia, uma hora você vai acertar. Você nunca mais vai errar. Não precisa nem medir mais, que a tua água é a mesma igual. Não precisa medir toda hora, medir todo mês, por quê? Eu não meço. Deu para entender? Tudo é treino. Até aí vocês entenderam? Então, a fitinha, deixa eu fazer só aqui uma pequena amostra. A fitinha, não precisa gastar uma fita inteira, às vezes eu corto ela em três pedaços. Eu vou tirar aqui uma fitinha. Você prefere usar fita ou pegamento? O que você tiver na mão. Quem tiver o pH que é a pilha, usa aquele, se não tiver a leitura errada. ou vai esse, porque uma vez você pegou o jeitão, nem precisa. Você guarda isso, sempre dá mais uso. Usa de vez em quando quando você estiver cismado. Mas na média geral, eu quase não uso isso. Se eu meço isso, uma, duas vezes por ano, é muito, quando eu estou cismado com o produto. Aí eu, porque mudou a marca, eu fico cabreiro. Muda a marca disso. Aí eu falo, pode dar a leitura errada. Porque o cobre é outro. Eu sou de outro país. Deu para entender? Deu. Mas se a pureza é a mesma, a leitura vai dar igual. Se isso é um produto que tem um cobre com baixa qualidade, a minha 300 gramas não faz efeito. Talvez eu pôr meio quilo para o mesmo cálculo. Porque é um cobre de baixa qualidade. Tem pegadinha. Então cuidado com o que vocês compram. Por uma vez, até o Virgínio me ligou, tem uns seis meses atrás. Alguém do interior falou assim, Sérgio, o Virgínio, avisa o Sérgio, eu não acerto a minha medição. Não acerto. Já vou largar a mão. Já testei dez vezes, tudo dá errado. Falei, mas não é possível. Tudo dez vezes, o cara não chegou. Não. Tudo errado. Só dá ácido, ácido. Eu ponho o calvígio, fica no ácido, fica. Falei, tem coisa errada aí. Aí o Virgínio começou a conversar com ele. Perguntamos. Aí eu dei a minha resposta, o Virgínio completou a resposta. Você comprou aonde? o teu calvígio? Ah, comprei na loja de agricultura que veio num saquinho com rótulo escrito no computador calvígio. Ó a pegadinha. Aí perguntei pro cara no telefone, quem garante que aquele é calvígio? Não, mas tá escrito no rótulo. Isso é calvígio de construção, que o pH é baixo. você tá colocando cal com 5 de pH. 5. 5. Porque esse calvígio, o pH dele dá 13 a 14. Extremamente alcalino. E ele apanhou, apanhou, porque ele comprou algo que tava escrito calvígio e não era. Aí eu falei, Sérgio, você foi enganado. Você foi enganado. Pode medir no papel, derrete a água, põe água um pouquinho no teu cal. se ele é alcalino, ele tem que ficar com a cor roxa pra roxa intenso. Quando ele derreteu um pouco na água o cal dele e colocava, dava a cor salmão, dava 4,5, 5 de pH. Aí ele entendeu que aquele cal que ele comprou que tava calvígio era mentira. Era cal de construção. Deu pra entender? Então cuidado com tudo, tá? Que paz que nós estamos, infelizmente, tem sempre que engana a gente. Tome cuidado, porque nem tudo é verdade, tá? Bom, aqui só pra vocês verem, eu vou tirar um pedacinho do papel que eu tirei, eu vou pegar um teco de água aqui, é um tequinho só, bem pouquinho, vou colocar um pozinho aí do cal, não, três gotas, só fazer um teste, pegar um tequinho aqui, é um tequinho, um tequinho, cal virgem, pronto, não vou fazer mais, um cal virgem. Que cor tá ficando? Amarelo. Não. Eu daqui tô vendo amarelo. Verdinho. Ficando verde pra bocha. Verde, verde pra lá. Então quer dizer que ele é cal virgem, que na minha tabela aqui, se olhar, ele tá com nove pra dez. Quer dizer que ele é cal virgem, é o que tá alcalino. Lógico, a cor. Verde com verde, é dez, dez alcalino. Tem cal que eu compro, cal que eu compro, ele fica quatorze, fica roxo, roxo, mais do que esse. Então o cal que eu tenho é mais puro do que esse. Mas esse tá bom. Mas eu pergunto, no meu cal, que é quatorze de pH, a medida nesse cal do Carlos, ó Carlos, é pra vocês. Esse cal, eu também vou usar seiscentas gramas como eu uso no meu? Não. Ele é um pouquinho mais fraco. Não é seiscentas gramas, talvez setecentas gramas. Sem gramas a mais. É. E eu vou fazer um teste com calma. Porque as coisas mudam um pouco. É isso que vocês têm que entender que acontece. por isso que muita gente fez ensaio com isso, ou com água, ou com cal, esqueceu que a água tem um pH, não sei de onde é água. Não sei se o calvígio que ele pegou, pode ser calvígio com nove ou dez de pH, que é esse caso. Vou até passar pra vocês. Vai falar que eu não tô falando muito. Vou filmar aqui, Carlos. O teu cal deu isso aqui. Dá pra ver que número é? Sim. Que número é? Oito, né? Oito. Oito pra nove. Por que que o meu cal é treze pra quatorze? Não tá bom, né? Outra qualidade. Mas o teu cal tá bom. Mas o cal que você vai usar na tua concentração não é a mesma da minha. O teu cal é um pouco mais baixo que o meu em termos de alcalinidade. Deu pra entender? Ó. Olha a cor aqui. Esse verdinho. Não é esse verde aqui? Exatamente. Ó aí. O meu fica roxo, roxo, roxo. O meu cal. Ó. Ó aí. Vocês tão entendendo o que eu tô falando? Tão entendendo? Ó. Ó a fitinha. Que cor ficou? Nove pra dez. O meu fica essa cor. Que é outra marca de cal. Então a minha medida do cal não é igual a dele. É. Exatamente. Esse básico o pessoal não explica. Ó. O meu fica assim, ó. Pós e preto. O cal que eu compro. Tu quer mais alcool? É. É um cal mais escuro. Não é que é mais forte. É uma jazida de cal mais escuro pra ser calvídeo. Ó. O meu é essa cor. Hoje tá preto. O meu. Então. É aí que a bancária que vocês têm que entender. Primeiro. Porque o meu cal é muito alcalino e não é alcoolino médio? Tem oito de pH ou tem quatorze igual do Sérgio? Aí a medição muda do peso do cal. E é mais você tem que pôr menos. É. Pôr menos. Pôr menos você tem que pôr mais. Não pôr 100 gramas mais. O meu é roxo pra preto. O meu cal lá que eu acho que eu pego. Então a medição no peso é diferente. A minha medida pro cal dele não é. Aí no caso é erra no peso, né? Erra no peso. Erra no peso. Aí você vai pôr mais. Aí você quer acertar lá no teu tanquinho? Não. Não. O Sérgio falou que é 300 gramas do suado de cal pra ser 600 de cal. Não sei que cal você comprou. Tem que medir o cal primeiro se der 10 aí você põe menos. E medir tua água também. A água também. Porque no caso dela se der 15 e se tua água é 8,5? 3,18. A conversa é diferente da tua com a dela. Não é a mesma medida. Não é fórmula de bolo. É menos. Certo. Tá? Aqui. Querem ver? Vocês já viram? Entenderam o que eu falei? Entenderam? Entendeu, né? Bom. O Sérgio, é aquele cal que vem em pedrinha. Eu acho muito na minha região o cal em pedra. Não, é o cal virgem. Não tem problema. Não, é ele. Então ele, pra ele virar pó que nem tá lá dentro tem que queimar. O que é queimar? É um termo que se usa. Vou pôr na panela, no fogo? Não. Coloca um pouco de água da torneira num potinho de plástico põe aquelas pedras do cal que é o cal virgem puro põe um pouco de água por cima ele vai perder sozinho. Ele explode igual pipoca e vira pó. Aí você peneira. Vira pó. Ele se dissolve. Eu meço as pedrinhas depois jogo na água e deixo 24 horas. Não, não, não. É pouca água. Não, não, não. Não é muita água. Ele pastela. Não. Você vai colocar um pouquinho da pedra num potinho põe um pouco de água ele vai explodindo e virando pó e não lama. Tá, entendi. Sérgio, se quiser fazer o teste aí eu deixei já pro senhor já mesmo de fazer um pouco da água ali no balde. Então, aqui ó. Agora vou mostrar só pra vocês verem a acidez do sofá de cobre. ó, pela tabela desse aqui o sofá de cobre quando ele é mais mais ácido ele fica amarelo cor de mostarda vermelho salmão e é de sete pra baixo. Vou molhar um pouquinho aqui com água e vou colocar a fita aqui só pra vocês verem como ele vai mudar de cor diferente do alcalino. eu tenho que tomar cuidado pra não misturar com calça senão a leitura vai dar errado. Tô colocando o cantinho aqui onde não tem calça. Se vocês colocarem a medição em refrigerante dá quatro e meio de acidez vai ter meio só pra muita coca-cola qualquer coisa qualquer um qualquer um ó aqui tá a água com o sofá de cobra azulzinho vou colocar a fita vamos ver que cor ele vai ficar se vai ficar igual o alcalino se ele vai ficar azulzinho ou ele vai ficar vermelho esse vermelho aqui na tabela equivale a o que? vamos ver que número é é que eu tô sem óculos ó ele é o que aqui? 3 né 3 extremamente ácido o cobre é isso 3 o outro não deu verde? outro verde alcalino é aí ó ó a prova ele é o que? 3 pra 4 extremamente ácido o cobre é isso por isso que pra desfolhar pomar em junho pra julho de grandes produtores de fruta fruta que eu digo que cai a folha folha caduca dá um laranja se coloca 100 litros d'água 250 gramas só do sofá de cobre o caldo ficar com 5 5,5 de pH pra derrubar as folhas em junho pra o pomar dormir uva, laranja, pera e desinfeta o pomar porque tá um pouco ácido mata os insetos pulgão deu pra entender? produto ele vai diluir vai ficar ácido pode manipular com a mão? não nada com a mão não não é 4? dá pra ler aqui se enxerga? é 4 ou 3 aqui entre os dois entre os dois são pós-parecidas então eu te pergunto ele é igual ao cal que ficou azul? não, então mostra que a fita mostra a realidade olha o tom do suave cobre ele tá com o sacão e aí deixa por 4 ele tá com o sacão 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 ele dá essa coisa ele dá essa coisa ele dá essa coisa ele dá essa coisa não, mas vai dizer o último é só com o saco esse é 500 reais por quilo? um saco de que é 25 quilo que é o mínimo que eles usam então, o primeiro água o que você usa é uma coisa eu peguei um sacão o que você comprou então eu não sei o que é? ô Carlos o que é? o que é? o que é? o que é? você sabe? essa água uma vez que eu medi tava com o 7 que é da mina olha a mina aqui é 7? mas é bom dar uma conferida já tá com isso aí é o que é? o que é? você mediu o que agora? só olhar a horta do Carvalho é só com um pouquinho de água olha como ele é ácido é o número 3 é o 3 ácido super ácido que até 6 é ácido consegue a cor da pita cadê o 7? eu tô sem ó o 7 que cor é? o 7 é esse 8 amarelado tem que dar essa cor se o caldo ficar todo pronto tem que ficar desse pro número 7 se tá dando pra baixo porque tá ácido põe um pouco mais de cálcio e mistura espera o meia hora é o fato você não coloca é só o caldo não, se ele tá baixo tem que subir pra 7 é o caldo é o caldo é o caldo é o que você fala que as pessoas se pedem não, mas eu explico bem as vezes o cara tá olhando o futebol do Corinthians eu não faço atenção bom, tá falado aqui? mas Sérgio vai que o sapo mijou lá e mudou o negócio olha que agora você vamos ver ó pra mostrar que essa ó eu vou tirar aqui ó pode arrancar outro eu não mas vou roubar tudo eu vou ficar na mão vamos ver se a água vai mudar de cor se ele vai ficar verde ou vai ficar vermelho vai vermelho todo mundo já bebeu já era agora olha a água dele olha que água de mina hein a água é fabulosa viu não vou falar muito não corta essa parte aí ó a água a água dele qual é o 7 de PH? qual é a cor? essa amarelinha tá vindo aqui 7, 8 7, 7 e meio 7, 7 e meio difícil achar mina disso a água que você compra mineral que é mais cara se você olha o PH ele fala PH 6,5 a 7,5 é a água mais cara porque nosso corpo é ácido depois dos 40 anos e a acidez do corpo traz doença nos órgãos a água que tá com o PH 6,6 a 7,6 neutraliza os órgãos você tem menos doença ah eu compro água mineral legal qual é o PH da água mineral? tá lá escrito 5,8 não é tão boa quanto a água do Carlos porque aqui tem 7,6 cuidado não fala muito hein agora não vale mais nós sabemos que não falam muito não cuidado hein você tem uma mina coisa maravilhosa de água aqui da nossa chaca lá é 6,4 tua água é mais alcalina 7 é bom a água 7 é bom 7 é bom pro corpo porque quando a gente já tá ficando velho não é meu caso é o teu o corpo da gente vai ficando ácido a medicina fala isso pra você melhorar o teu PH do teu corpo dentro você tem que tomar água com 6,5 a 7,5 de PH tem que ver a marca dele agora pergunto por que que o governo do Brasil faz água de torneira 8 de PH porque ele sabe que tem que ser mais alcalino pra pessoa ter um pouco mais de saúde é isso tá então a água da rua ainda é saudável se tiver limpo se a tua caixa d'água tá limpa se não tem micróbio não tem rato lá dentro caído não tem barata às vezes até melhor tomar água da rua do que tomar essa água aqui comprada né você não sabe comprada o que é se é verdade é isso que a gente fala porque antigamente a gente não chegava na mina é ia lá e bebia água não fazia mal é agora você vai ficar com descura contando água negócio de medir PH entenderam? entenderam? então deixa eu falar agora sobre enxofre de pulverizar eu sempre brinco assim eu digo dois produtos no pomar pro planeta que eu chamo que são os dois super herói é o Batman e Robin na planta que é o enxofre de pulverizar próprio e a cauda bordalesa pronta é o Batman e Robin não dá doença no teu pomar não dá não dá mesmo se tiver norma de pulverização você tem o teu pomar sadio como eu tenho no meu avô lá não temos doença já viu alguma doença lá Carlos? você já viu algum pulgão? você já viu coxonilha? você já viu mofo? você já viu ferrugem? não tem porque eu tenho uma norma de conduta é isso é o que vocês tem que fazer então veja no mês vocês tem que fazer quem tem um pomar bem feitinho tem que ser pelo menos duas pulverizações no mês no pomar porque os produtos tem validade por 12 dias o produto qualquer produto em torno de 12 dias a validade na planta pra não vir a doença que doença? os mocos enxofre tem algumas marcas boas tem essa aqui que é muito boa acha facinho baratinho muito boa tem a sufocal também é primo dela é o mesmo efeito e tem também que o produtor grande voltou a usar de 5 ou 8 anos pra cá que não usavam mais e a gente fazia muito isso nos anos 70 e 80 preparar que já vem pronto hoje em tambor a calda sufocalcica que é primo dele o que seria cal fervido no calor no fogo o cal virgem com o enxofre comum enxofre que passa no cachorro enxofre o enxofre puro porque tem 4 tipos de enxofre tem enxofre de pulverizar tem enxofre que passa em cachorro nas sarnas tem enxofre de adubação no chão e tem enxofre que é alimento pra gado você não vai pegar o enxofre de alimento pra gado e achar que é isso que você vai pulverizar não deu pra entender até aí então tem enxofre próprio essa calda sufocalcica que é um caldo amarelado ele já vem concentrado certinho é usado 200 ml dele já vem pronto em tambor pra 20 litros d'água e pulveriza teu pomar excepcional a calda sufocalcica combate 8 doenças e pragas de insetos fabuloso então que é baratinho então hoje o grande produtor tá usando calda sufocalcica nos seus pomares em geral e voltou a calda bordalesa que ninguém mais aguenta pagar produto caro e importado voltou o que era 50, 90 anos atrás voltou da época do nosso sabor voltou tudo porque hoje os custos estão impossíveis então isso não agride a natureza e isso não agride a natureza e é baratinho e você não tem doença no teu sítio ou no seu quintal deu pra entender até aí? então marca de enxofre tem 3 ou 4 marcas boas e a calda sufocalcica ela é líquida ele vem normalmente pronto já tambor de 20 litros e tem casa agricultura que vende litro em litro pra pequeno produtor só pra vocês entenderem o que é Sérgio eu não consigo comprar calda sufocalcica esquece você é pequeno você tem um quintal você tem 3 plantas compra isso aqui pulveriza ele e na outra quinzena? calda bordalesa batman e robin batman e robin não invento mais nada não escuta muita marca de nada é isso Sérgio não achei esse esse você acha em qualquer lugar é primo dele é a mesma coisa 10 litros d'água 20 gramas do enxofre vocês não erram qualquer marca 10 litros d'água 20 gramas só medir nada? não não misturou na água diluiu pôs na bombinha pulveriza na parte da tarde nunca que o sol intente pode queimar folha quantos litros de água vai nesse pacotinho? quantos litros de água? aqui não sei quantas gramas são 60 gramas aqui então você imagina se esse envelope é 20 gramas pra 10 litros d'água se você vai usar 3 vezes sua máquina dá pra fazer 3 vezes se sua máquina de pulveriza é de 10 litros 10 litros? não 20 litros 20 litros desculpa aí dá pra 2 20 litros 10 litros 10 litros de água 20 gramas 20 gramas 20 gramas então ele tem 60 gramas pode misturar e deixar? não mistura no dia não faz nada de misturar e guardar no tambor não misturou que você vai usar daqui a pouco usou usou porque tá validado daqui 3 dias não sei o que virou sim faça um todo não deixa nada guardado 10 dias 20 dias nunca não bom até aí tá claro? sim muito bem agora vamos falar da diluição quando você dilui digamos que aqui eu vou colocar pra mim vou pôr um pouquinho mais de água vou medir colocar 600 gramas de cal aqui vai ficar 1 dia ou 2 dias na água todo dia eu misturo 2, 3 vezes não pode fazer o produto no mesmo dia o sulfato de cobre e usar no dia a leitura dá certo mas a reação na planta é ruim tem que descansar no mínimo um dia o sulfato de cobre na água quente só o sulfato? no mínimo um dia então não adianta você derreter ele agora na água quente ele derreta em 1 minuto já preparou? leu 7 legal já vou pulverizando daqui uma hora a leitura que é 7 é errada ele é agressivo quando ele é derretido embora dê o 7 de PH ou você usa ele amanhã ou depois amanhã quantos dias eu posso deixar só essa calda pronta? se você deixar ele separado na água e ele separado numa água com o tamborzinho fechado pode durar um mês não acontece nada não misturou você misturou chama calda bordalesa aí você tem que usar no dia porque a reação misturou quantas horas eu posso deixar os dois juntos? dentro do dia tem gastar no dia você pode misturar hoje 10 horas não faz mal não mas tem que gastar no dia sempre misturando com uma colher de pau o produto porque o cal precipita se você for pulverizar você está pegando só mais a água o produto está no fundo do moldinho mistura mistura põe na máquina e quando você estiver pulverizando se é de costas vai chacoalhando as costas a cada 2 minutos porque ele afunda senão o produto vai só água na planta deu para entender? pulverização bico aberto para abrir leque na planta nunca esguichar porque o esguicho vai concentrar material vai ficar gotículas na folha vai bater o raio solar vai queimar toda a folha da planta aí você vai falar calda bordalesa não presta não é você pulverizou é errado com o bico fechado esguicho nunca aberto e longe da folha 3 palmos longe de você ele quer nuvem primeiro por baixo da folha onde dorme o smoke primeiro por baixo todas as árvores tronco por baixo bico virado contrário de baixo para cima todo o mofo e doença mora em baixo das folhas ah eu pulvrei só em cima caprichei zero é a mesma coisa que nada ou a doença inseto dorme em baixo que adiantou mesmo que você fala vou beber água põe água no ouvido não adianta é a mesma conversa tá claro os produtos tá né calço sulfato tá bem claro né ó a tua aqui agora eu não tenho como fazer agora a calda porque se derreter isso agora a leitura vai ser diferente se você quiser fazer só simbólico o pessoal ver a mudança de cor aí é aqui eu vou fazer um faz de conta pra vocês verem tem um programamento de dois meses atrás e a pasta também bordalesa é que eu já repeti já anos atrás os antigos 70 90 anos atrás lá em ferraz falei com eles na época nos anos 70 como é que eles preparavam a calda bordalesa nos anos 30 se a maioria não falava o português eram japonês eram italiano eram armênios eram espanhol quem veio da primeira guerra mundial ia falar o que em ferraz era o fim do mundo lá só tinha muita uva fina na época e maçã e eles falavam assim pra mim seu sussumo velho japonês Sérgio realmente ninguém falava português aquele jeito ele estava com 94 anos de idade a gente olhava conforme ia misturando muito difícil errava muito olhava a cor do céu azul a hora que o caldo ficava mais ou menos com a cor azul a mesma cor a gente pulverizava aquele tempo tem céu azul hoje não tem então ele falou erramos muitos anos até eu aprender olha o que ele falava na água que eu tinha no meu riacho lá em ferraz eu com tempo tempo ele fez um tempo depois eu peguei o jeito quanto era de cal virgem quanto era de sulfato de cobre você pode errar muito muito queimar muita folha das uvas eles erravam hoje não pode errar se errar é fatal não hoje não pode você errou porque você está distraído falta de informação não tem entendeu então eles olhavam a cor da mistura mais ou menos até chegar a cor do céu já imaginou que loucura que loucura não falavam português estavam no meio da roça não tem vizinho ninguém fala português um é armênio fala o armênio outro é japonês fala japonês outros eram húngaros quem fala com quem nada não tinha comércio estou falando de 1930 1940 eles sofreram aquele povo eram lutadores hoje o que eu digo a gente não pode errar muito não pode não pode eu vou fazer o faz de conta aqui depois a gente faz o enxergo sabe o que eu ia precisar tem alguma outra canequinha pode ser um copo de plástico qualquer coisa só para diluir na base do faz de conta não água não só outro recipiente vou repetir o sérgio o pessoal perguntou vai perguntando você aqui tem sinal está ao vivo está ao vivo na florada aplica e qual é a medida para 10 litros então obrigado então não não faz mal só uma brincadeirinha então na florada já falei muitas vezes vou repetir para quem chegou agora na florada não se pulveriza nada deixa a florada aqueles 10 dias para ela para os insetos não tem porque pulverizar você tem que pulverizar o teu pomar 15, 20 dias antes da abertura da flor aí sim depois que você pulverizar já tem já tem já tem já tem já tem já tem então respondendo tem que pulverizar teu pomar em junho antes da abertura da flor que é tratamento de inverno ou pulverizar com enxofo ou calda bordaleza quando a florada ainda não existe você está desinfetando a planta podou abriu a florada espera 10 dias deixa vir as abelhas deixa vir a florada está aberta fecundou depois de 15 dias tá bom fecundou 15 dias depois da florada a frutinha está pequeno aí você começa as pulverizações com a calda bordaleza então aquela da florada até vingar a fruta 10, 15 dias não tem porque pulverizar você já pulverou duas semanas antes do pomar já não tem mofo nas cascas dormindo em junho com enxofre com enxofre sempre enxofre chama tratamento de inverno tratamento de inverno então todo inverno as duas vai ser de enxofre isso em junho antes da poda você está desinfetando o pomar contra insetos e coxonilha entendi deu para entender? ou que os grandes produtores usam que é melhor ainda a causa sufocálcica que ele combate 7 doenças melhor do que esse mas nós pequenos esse resolveu doente em trauma não tem trauma também está joia esse também está joia se passar só em junho a sufocálcica só tem tambor desse tamanho mas você vai comprar um tambor você tem 5 pés de laranja? ou um pé de uva um pé de uva usa aí você tem um pé de uva bonito para casa você quer comprar um tambor de 25 litros? não tem sentido usa esse envelopinho baratinho e a dosagem a 10 litros a dosagem que é da calda bordalesa? e se você recomenda usar pronta calda bordalesa pronta tem muita calda bordalesa pronta que é em pó azulado é só diluir na água funciona não tem ph não tem nada funciona também para quem não tem prático está com medo usa tem também calda bordalesa também envelopinho assim é um pózinho azulzinho tem? tem também fantástico pode usar não é problema não ah eu não quero preparar que eu estou com medo vai usando a bordalesa que vem envelopinho só diluir na água quando você tiver coragem daqui 6 meses 1 ano você começa a brincar com a calda bordalesa que você a prepara e vai testando onde ele perde o medo o pessoal tem medo lógico que tem medo nunca fez na vida vai com calma mais alguma resposta? a dosagem para 10 litros é então se a tua água não sei se ele entrou agora acho que ele não viu já falando se a tua água é da torneira da cidade a água tem 8 de ph toda a água da cidade tratada é obrigatória ali no Brasil você vai usar para 10 litros de água 30 gramas do sofá de cobre e 60 gramas do cal virgem se for cal virgem se não for falso tem que ser o cal virgem aí o ph dá 7 depois ele volta no início do vídeo e dá uma conferida é dá uma olhada já falamos sobre isso mas a gente só está refazendo você falou que é pronta não precisa se preocupar com o ph? não porque ele é industrializado o pó dele não é o pó dessa aqui da rocha é uma parte industrializada e que também chama bordalesa mas aqui nós estamos chamando calda bordalesa natural que você preparou e o outro que você compra pronta é calda bordalesa que vai diminuir só na água que é industrializado vai acabar o mundo não é bom pode usar ele vai ter aquele efeito para derrubada das folhas também? não aquele já não porque aqui ele já tem o ph com 7 ele não tem problema ele já vem certinho ele não tem problema de ph até no meu caso é um produto chamado hoje em dia ph perfect né ele já tem o ph perfeito correto isso isso então por isso que não se mede ph só diluir na água na concentração os pôr aqueles envelopinhos devem ser também 10 litros de água devem ser 20 gramas por aí se não é 20 gramas é 25 não foge disso é mais ou menos mundial é 20 para 20 mais ou menos mais ou menos mas o sérgio mas leia o rótulo pode ter as vezes algum produto que é um pouco diferente cuidado estou dando uma média o sérgio talvez a água do meu pôr por ser ácida talvez esse daí não seja tão bom teria que medir o ph porque a minha água é muito ácida será que ela foi desenvolvida mais ou menos isso não não tenha medo não tenha medo porque o que está um pouquinho ácida é a tua água não o caldo errado não o sulfato de cobre teu está muito errado você está falando pacotinho comprado não pode vir só na tua água e pode pulverizar pode porque ali ele já está neutro independente muito da água ele já tem já vem na neutralidade é ele já sabe que tem água que é 5 ele sabe que tem água que é 7 então eles já fazem na indústria isso não tenha medo não vai acontecer nada agora em termos de nutrição em termos de garantia de um pomar extremamente sadio nada bate isso é imbatível não não tem ele é fabuloso tá já falamos bastante sobre isso tá bom né então vamos fazer uma brincadeirinha aqui é que agora não tem tempo vou fazer umas de conta tá é só um ó aqui eu vou brincar aqui nessa água deve ter meio litro vou brincar tá vou pôr uma colher do cal virgem tá errado o que eu estou fazendo hein eu estou só mostrando solto solto faz de conta vai fazer que você vai matar faz de conta que a Ana Maria Braga como é que chama lá da comida lá tudo preparado tudo pronto e ela fala que ela que fez não é Ana Maria Braga não é né é Ana Maria Braga né é ela que fala que fez né é é é ela tem que preparar daquele jeito ela você vê né ou volta queimando a Ana Maria Braga aí é ela dá esse golpe né o Sérgio tá falando é eu não não me põe no meio não é coisa tua não me põe nessa não é ele é amigo da Ana Maria Braga é ele é amigo da Ana Maria Braga tá falando igual ela já pegou pronto então aqui só tem um probleminha não probleminha tem que derreter um pouco porque o suave de cobre por aqui leva seis horas pra derreter na água fria tem como esquentar um pouquinho de água é pedir muito tem como né tem um pouco de água só um copo só que eu vou derreter ele uma colher dele senão não dá pra brincar que ele vai empelotar Sérgio você não quer queimar a pedra em saltiços? para o pessoal ver como é que é o caos então ah bem falado quando falar queimar tem dois termos tem dois termos que se fala do caos virgem que vocês vão ler em livro fala assim a caos virgem que é esse aqui ó você tem que queimar ele ah não ele tava fechado tem que queimar ele ou também um termo que vocês vão ver no livro tem que apagar apagar só que que apagar apagar passar borracha não são dois termos estranhos que se fala há mais de cem anos sua mãe sua mãe tá lá embaixo sua mãe tá lá embaixo é esses cachorros tchau quer ajuda é sério? não não ele tá lacrado até agora esse pouquinho que a gente falou essas três horas e quatro horas pra vocês tem muita novidade ou alguém já viu isso nas minhas matérias que eu falo? já viu já viu mas ao vivo é diferente né? ao vivo é outra coisa vai que é fake news né? é vai ver que o Sérgio não é o Sérgio hein Sérgio é preto e branco né? não é a corisão é aqui tem a foto que tá comprovado é colorido é não então você vê quer ver? vou fazer um comentário como eu sempre falo falo pro Carlos pro Virgílio pro Silvio ô Silvio vem aqui meu que conversa vem cá professor vem aqui meu não o Virgílio não veio vem aqui só com essa cara de trouxa aí pensa que sou o Loro José não vem aqui Loro José Loro José japonês 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 é então sabe o que eu comento há muitos anos por isso que eu faço trabalho meu há 31 anos sabe? comecei sozinho durante 20 anos aí conheci o Virgílio 10 anos 11 anos atrás aí o grupo nasceu porque antes eu fazia tudo sozinho no Brasil afora esse trabalho aqui ninguém sabia não falava nada trabalho quieto assim trabalho não sei que nome que se dá enfim essa embalagem aí tá é ele tá porque ele é cálcico a tampa dele é só em cima ele é ele é dentro da internet o ensinamento que tem de calda bordalesa ela é trezentas mil fórmulas que tem lá de uns que você começa a ouvir falar até a gente que é inocente fala assim nossa tá é tem esse problema também tem alguns jeitos um pouco diferente de fazer que complica ter ouvido vai nesse básico que é o normal vai nesse básico que não tem igual eu vou fazer isso eu faço isso eu tenho sessenta e seis anos eu com oito anos já fazia calda bordalesa com meu avô nunca deu errado nossas folhas não caíram minhas plantas não morreram tem planta minha lá viva com sessenta e cinco setenta anos de idade dando fruta não é brincadeira eu já filmei ele já filmou várias vezes eu não tô de brincadeira a gente tá mostrando que a gente faz uma coisa normal ajudando a natureza como é que você quer ter alimento se você destrói teu ambiente é que nós estamos vendo por aí afora é grave o negócio só que a pessoa acaba com tudo é a gente visitou lá o lugar do senhor e você foi lá em Ferraz? então eu não tava lá a gente foi buscar foi pra ir na pandemia foi um pulo rápido a gente foi buscar a estaca a gente trouxe a estaca a gente tem que tomar cuidado você nem deixou entrar você foi daqui e lá e não deixou entrar a gente entrou a gente entrou a gente entrou a gente trouxe umas montinhas de rozeira algumas coisinhas mas é lindo eu não sei se esse copo tá quebrado se vai vazar ou não eu acho que ele tá trincado acho que ele tá trincado acho que ele tá trincado vai fazer o contrário aqui eu vou colocar plástico aqui como é de plástico eu vou colocar agora vou colocar duas pedrinhas só porque ele vai virar um pó, depois peneira, fica bem limpinho né. Vou colocar aqui ó, duas pedrinhas. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui, só para vocês verem. Vê se escuta. Parece sombrizão, parece tabureto. É, ele está fervendo. Dá para escutar, olha o barulho. Ele fervendo e ele esquenta, fica 35, 40 graus viu. Ele esquenta, esquenta. Por que? Isso aqui ele vai começar a derreter. Vê se escuta. Dá para escutar? Estou fazendo uma brincadeira. Não, esse é bom para poço. Excelente, põe o ouvido. Quando faço limpeza do poço, joga ele no poço. E tem um, olha, ele já quebrou no meio, olha. Olha lá, ele já quebrou. Pode pôr mais cal, inclusive. Pouquíssima água. Olha como ele já rachou, quantas vezes. E você escuta o barulho, põe o ouvido aí. Está fervendo? Ele sozinho na água fria. Vai virar o pó. Dá para escutar? Sim. A reação já está? Se você pôr a bomba aqui embaixo, ele está quente. Então, olha, já vou chacoalhar. A pedra já quebrou em dez pedaços, olha. Olha como ela já está quebrando. É rápido. É quase dez minutos. Olha como quebrou a água. Olha lá. Então isso, estou queimando o cal. Está no livro. Ou apagar o cal virgem, é isso. Pôr um pouco de água nela. Deu para entender? Sim. Tá? Bom. Vamos partir para aqui agora. Como esquentou um pouco a água, tem que esquentar bem. Mas aqui já está bom. Para você não sufar de cobra, a pedrinha não derrete, né? Ele não derrete. Aqui está o cal. O cal pode ser preparado na hora. Não, tudo você prepara na hora, mas deixa descansando no mínimo 24 horas em barrilzinho aberto. Barril aberto. É, é, aberto, 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 aberto. É. Você pode deixar isso aqui, se tivesse aqui o cal de escado de cobre, um pouco de água, pode deixar dez dias assim. Às vezes que criança não mexa. Não acontece, olha. Estão vendo que está saindo fumaça? Eu aqui estou vendo. Dá para ver que está saindo fumaça? Dá. Dá, né? Então. É isso aí. Então agora eu vou só colocar na água quente, eu vou tirar um pouquinho aqui. Olha, eu vou colocar uma colher dele nessa água quente, uma colher dele. Olha, vou colocar meia colher, porque aqui eu coloquei uma colher cheia de cal, né? Aqui eu vou colocar uma colher um pouco menor, olha. Só para derreter na água quente, ele derrete em dois minutinhos. Então, se você deixar na água fria, ele empelota. Não derrete. A não ser que você coloque o cal, o sofá de cobre, num paninho, faz uma cestinha, uma trouxinha, põe num pano, amarra e deixa dentro da água fria assim, pendurado. Vem fazer um chá, né? Aí ele derrete. Vem fazer um chá, né? É, ele derrete em dez horas. Mas se jogar o sofá de cobre dentro, ele pelota. Não sai do lugar, ó. Coloquei água quente, ó. Só para adiantar, né? Já derreteu, acasulado. Então, eu coloquei agora, no chute, né? Uma colher cheia do sofá de cobre, do cal, uma colher cheia e meia colherzinha dela, menos quantidade. O que diz a literatura? Aqui, Carlos? A gente podia colocar esse cal, se aproveitar em outro local? Você vai ficar confusa um pouco. Hã? Eu fiquei confusa de uma parte. Fala. Quando você vai preparar para deixar as 24 horas? Eu também preciso dissolver ela numa água morna? Jogar depois no... Sim, sim. Deixar ela já derretida. O sofá de cobre, já. Nunca coloque na água fria. Não, não, não. Já põe logo assim na água assim, porque você já deixa hoje no baldinho, já está reagindo ao ardido dela. Vamos chamar assim. Vai saindo à noite. Amanhã você pode usar ele já. Porque você já derreteu ele agora. Ele já está pronto. Mas não pode fazer a calda agora. Tem que fazer a calda amanhã. Você fez a calda no mesmo dia? Fiz tudo errado. Não, não vai errar. A única coisa que eu fiz, eu deixei para 24 horas. Mas eu fiz ela na água fria, deixei ela parada. Mas aí, de vez em quando, eu ia lá e mexia, porque ela ficava sentada. Então, por isso o teu PH deu errado. Porque o sofá de cobre não derreteu por total. Não diluiu, né? Não diluiu. Então a leitura do teu caldo final era falsa. Não sei se você entende o que eu falei. Entendi. Está saindo fumaça aqui. Coloquei um pouco mais. Então... Só uma pergunta. Vai perguntando aí. O internauta fez. A calda bordalesa é para ser usada apenas em frutíferas ou pode ser utilizada em hortaliças também? Hortaliças não em folhas. Não há necessidade. Folhosa não? Na fruta sim. Frutilato, pepino, berinjela, giló. Nada de consumo rápido? Não. Não há necessidade. Não há. Vasos, plantas, flores, arbusto, orquídea e vai embora. Esse que o PH esteja é quanto? O PH quanto? 7. Então aqui ó... Deixa eu ver se aqui está vazando. Aqui. Vamos fazer uma mistura. Sérgio. Oi. Vou medir o PH para ter certeza. Depois que mistura. Esperou as 24 horas. É. Aí mistura o cal... Vou fazer agora. Então. Mas depois de quanto tempo dessa mistura eu vou medir o PH? Depois de 20 minutos. 20 minutos. É. Se você misturar na hora e fazer a leitura é errado. Tem que misturar 5 minutos... Depois das 24 horas descansando... Porque... Porque até agora ó... Agora vamos chegar onde você falou ó... Até agora isso não tem nome. Aqui nós temos... Cal já na água. Cal virgem. Cal virgem na água. E aqui nós temos o que? Sufa de cobre na água. Quente. É o nome dele. Mas não é a calda bordalesa não. É os produtos para se formar a calda bordalesa. Quando ele vira a calda bordalesa? Quando? Você mistura os dois produtos. Mas não assim. Qual é a mistura? Vou fazer um pouquinho tá? Faz de conta que aqui é o tanque de 100 litros d'água. Mas não faz de conta aqui ó. Ó. Faz de conta tá? Ó. Aqui tá os 100 litros d'água. Tá aí o... O tanque. Faz de conta que aqui tá minhas... 600 gramas de cal. E aqui tá... No outro baldinho... Minhas 300 gramas sufa de cobre. Pra mim essa é a medida. Aqui onde já tá os 100 litros d'água... Já tá os 100 litros d'água. Aqui tem meio litro de água com cal. Aqui meio litro de água com cal. Que derreteu. Derreteu dois dias atrás. 24 horas. 24 horas. Estou fazendo dois dias depois. Também não importa. O que o correto se faz... O primeiro que vai dentro dos 100 litros d'água... O primeiro que vai... É o azul. Ou então... O que também os livros ensinam... Os dois juntos... Entornando com uma peneira... Pra peneirar o cal. E um pano. Os dois juntos entrando dentro da água de 100 litros. Ou... Isto. Primeiro ele... Depois... Ó. Vou misturar aqui um pouquinho. Porque tem cal aí. Aqui tô brincando tá? O cal fica no fundo né? É. Tem sempre que misturar. Ó. Aqui tá a peneira... Com pano. Nunca pene... Nunca deixe de peneirar aqui. Cai pedrinha daqui do cal. Estou fazendo uma brincadeira tá? A medida tá toda errada. Ó. Devagarzinho... Você... Deita o leite do cal. Estou fazendo uma brincadeira tá? Ó. Agora... Aqui meu tanque de 100 litros. Já entendeu? Primeiro o suave de cal... Depois... O cal. O cal com pano. Porque tem sujeira... Vai entupir teu bico. Agora... Aqui... Tá começando a ser caldo a bordalesa. Mas... Eu preciso mexer isso aqui uns 3 a 5 minutos. Não tem jeito. Por isso que nos tanques grandes... Eu comigo... Que eu tenho um tanque pequeno... Ou quem tem tanque gigantesco... Tem um motorzinho com pá de madeira... Que fica misturando o tanque de 5 mil litros. Ele não para. Liga o motorzinho... Tem um eixo... Dentro do tanque... E as duas partes... Fica girando o tanque grande... Que tem 20 mil pés de ouro. Tem que ser sempre... Coisa de madeira? Sempre. Porque ele... Reação? Tudo madeira. Plástico... Os tamborzinhos... E madeira... O pau. Nada de ferro. Nada de ferro. Vai empretejar... Vai ficar tudo preto. Ó... Tô brincando tá? Ó... Tô brincando ó... Faz de conta... Que já passou 5 minutos... Eu chutei aqui tá? A leitura pode dar toda errada... Eu não fiz com a medida que tem que ser... É só uma brincadeira... Mas faz de conta ó... Faz de conta que passou 5 minutos... Vamos fazer a leitura dessa brincadeira aqui... Que tá toda errada pra mim né? Mas... Vamos ver o que vai dar... Vamos ver... Esse pouquinho aqui... Que leitura vai dar? Ah... 7... Eu não sei... A gente chutou... Água com... Sapo birra... Vai dar uns... 5... 4... De pH 5... Eu tô sem óculos... Ele deu o que? 6... 6... Tá tudo errado... No chutômetro... No chutômetro ó... Olha aqui ó... Que cor que é? 6... 5... Não sei... 6... Tá quase 7... Então como é que eu melhoro isso aqui? Vocês querem ver? Olha como vai mudar o pH... Embora eu fiz rápido... Tá tudo errado isso aí... Mas só pra entender... Eu vou pegar um pouco do cal que tá aqui dentro... É que na realidade você colocou menos... Foi menos... De cal do que mais... É... Eu calculei... Porque o cal é mais leve... Foi menor a quantidade... Eu coloquei mais cal e... Metade dele... Por isso que eu não errei muito... Não, mas foi menor a quantidade que o... Do copo né? É... É... Acima dos 7... Eu coloquei... Sofato de cal... Sofato de cal... Sofato de cal... Sofato de cal... Tô brincando aqui ó... Só pra vocês verem que dá diferença esse pouquinho que eu tô mexendo aqui... É que mexer nem 1 minuto... Tem que mexer 4, 5 minutos... Mas... Como é uma brincadeira... Vocês estão entendendo o que eu falo? Ó... Já tá 6... No chute né? Se for um pouquinho mais de cal... Pode aumentar mais... Não vai dar 7... Eu vou colocar agora só... Coloquei um pouquinho só de... Do leite do... Do cal... E vai melhorar um teco... Um teco... Eu pus pouquinho... Ó... Eu pus bem pouco o cal... Não foi? Você vai ver que ele já melhorou um pouquinho... Ele tava mais intenso... Ó... É... Agora tá em 5... Mais um pouco que eu ponho vai ficar no 7... É... Ó... Já tá 6... Já tá razoável ó... O pessoal vai complementando... Daqui a pouco... Então quer dizer o que? Tem que colocar um pouco mais de cal... É o que eu tô fazendo rápido né? Ó... Quer dizer que ele não tá... Tão ruim... Tá quase... Tá quase... Tá quase... Agora vou fazer uma pergunta... Vocês vão... Perceber... O que eu fiz no chutômetro... Pela minha prática... Se a água... Se a água... Se a água dele não fosse 8... Fosse 6 de pH... Não... Não dava... Ia ficar mais ácido... Mais ácido... Por isso que no caso dele... Se põe menos cal... É o que eu fiz no chute... Não... Porque eu sei... Ele falou que lá é 8 a água... Eu pus menos cal... Por isso que eu cheguei quase no 7... No chute hein... É... Vocês tão entendendo a relação da coisa? Tão entendendo o que eu tô falando? Sim... Tá mostrado então... É isso aí pessoal... Que mais? Carlos... Pessoal pode passar pro enxergo... Até pra vocês também... Então... Agora isso pra não perder... Vamos jogar algum tronco de árvore aqui... Não... Não... Pé de uva foi assim... É... Tá descendo né... É... É... Boa... Pé de uva grande... Tem hora... Ó a saúde da árvore aqui ó... Então... Deixa eu falar uma coisa pra vocês... A gente pode fazer a pasta bordalês... Que é o mesmo produto... Só que ele é mais grosso... Passa com pincel... Nos troncos de árvore... Onde você serrou... Passa lá no pêssego lá né... Ou no serrote... Então... Ele não fica tão líquido assim... Ele tem que ficar mais pastoso... Põe menos água... Aí você pega o pincel... E passa onde você colocou... Onde você serrou... Ele cicatriza e não deixa dar mofo... Deu pra entender? Não... E além disso... Ele é cicatrizante... Sem o... E água... Menos água... Ele é mais grosso... Ainda tá com o pau e a calda... Na hora que eu misturar... Eu ponho menos água... O sofá de cobre... E o cal que eu fiz... De vez eu colocar um copão assim... De água... Vou colocar dois dedos d'água só... Vai virar uma papinha... Tá... Deu pra entender? Deu... Vou fazer um aqui ó... Quer ver? Não precisa nem medir... Precisa medir também? Não, não, não... Mas você já vai e passa... Já passa... Onde tem ferida... Na casca... Ela é cicatrizante... Tá... Além deles... Enfetar os cortes... Onde tem... Madeira machucada... Na laranja... Não... Não importa aonde... No tronco... Pega um pincel e lambuza aquele lugar machucado... Ele cicatriza depois de seis meses... Então a pasta pode ser medidas iguais? Pode ser... Pode ser... Não importa... Independente do pH... Tem que ser grosso... Tem que ser uma pasta grossa... Pode ser até medidas iguais... Não importa muito... Só pra cicatrizar não tem nada... Mesmo partes iguais vai ficar alcalino... Partes iguais vai ficar alcalino... Não faz mal... Também funciona pra casca e local de podridão... Com pincel... Deu pra entender? Pra raiz também? Pra tudo que você quiser... No caso do peixe velho... Pra tudo que você quiser que tá doente... Que tá ficando podre... Pra tudo... Deu pra entender? Não é pra pulverizar na máquina grossa... Não precisa esperar... Não... Na hora... Na hora... Faço agora já pego o pincel... Já vou já na árvore e passa... Walter lembrou do pêssego... Esse daí você colocaria lá naquele pêssego... Lógico... Nesse caso como vai sobrar caldo aqui... Caldo... Pode pegar isso aqui e vai lá agora... Joga lá na... Não pensei... Pode jogar... Sem medir o... Sem medir... Vai desinfetar... Não tem... Não tem comércio... Ó... Isso aqui ó... Que eu pus um pouco mais de água... É o mesmo pH... Ah mas você põe mais água... mais ralo, não que mudou o pH, não que mudou tudo, está um pouquinho mais ralo. Pega isso aqui daquela planta que estava bem a podre, molhar bem ela, pronto, pronto, tá claro? Tranquilo? Não se joga lá, que se morrer é culpa sua, morre nada, morre nada. Quem cortou as raízes? Aqui ó, eu vou deixar lá no canto, aí depois a gente passa lá, até essa água de cá, ó, eu vou brincar, ó, o que eu vou fazer, ó, vou fazer uma coisa que vão usar nos troncos lá, ó. Aqueles que fodou lá já joga, né? Pronto, ó, já está mais grosso, um pouco, ó, você usa lá naqueles pezinhos lá, sem dó, mistura e passa com pincel, para aproveitar isso aqui, ó, vai na casca, está claro até aí? Está claro. Está falado, né? Eu acho que está tudo bem explicado. Viu, Sérgio? Mesmo aquela que eu tenho comprado lá, se você colocar no misturado, ela vai ficar concentrada embaixo, ela tem que misturar. Tudo tem, todo produto tem que misturar, até o enxofre. É, tudo precipita, né? É, tudo, é, decanta, né? Tudo, decanta, precipita, é. Bom, isso aqui é a hora que vocês vão guardar. É, eu vou deixar. Ó, a tua fita aqui, ó. Pode deixar de ficar até aí, não, senhor, tudo, né? Eu vou deixar aqui para não ficar mexendo com a mão no calco, que vai estragar tudo com o papelzinho, se meter a mão aí. É, sim. Está com falta de sossegado. Bom, é que hoje está sossegado, normalmente nas aulas, o macaque fica naquele cipó ali, ó. Ele fica assistindo, ele sabe que tem um lado de café, tem um lado de almoço, e aí... É, ele está. Está ligando, ó. Bicho não é trouxa. Eles estão correndo, tudo bem, ó. É que hoje o cachorro está aqui, o cachorro fica espantando. Então, vamos lá, pessoal, fazer o enxerto, que é o que a gente fez. Música E aí E aí Amém.